Música Graças a Deus, que bom poder falar com você e compartilhar com você desse dia maravilhoso, esse dia que o Senhor criou, esse dia que o Senhor nos deu, esse dia que nós podemos levantar as mãos para o céu e dizer obrigado Senhor por mais um dia. Eu sei que Deus criou esse dia para caminhar com você, para andar junto com você e para que Ele possa nos dirigir de uma forma especial, vencedora e maravilhosa. Eu quero partilhar com você um verso na Bíblia que está no Salmos 21, onde o Rei Davi estaria agradecido por todas as vitórias que Deus trouxe, por todas as vitórias que Deus deu através de suas mãos, um homem que confiou em Deus, entregou o seu caminho para o Senhor, um homem que a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus, um homem que tudo que ele fazia, ele buscava saber o que Deus achava, como que Deus ia traçar aquela estratégia, ou ele dar uma estratégia para que ele pudesse agir. Então vamos partilhar esse Salmos de número 21, versos 1. O Rei, grato a Deus, está dizendo, Na tua força, Senhor, o Rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhes o desejo do coração, e não lhe legaste a súpica dos seus lábios. Aqui Davi agradece ao Senhor. Aqui Davi agradece porque Deus não negou o pedido que saiu dos seus lábios. E Deus não só negou o pedido que saiu dos seus lábios, como também satisfez o desejo que estava no coração dele. Então Davi está dizendo que a única maneira, o único lugar onde ele se alegra é na força do Senhor. Não era através da sua conquista, não era através das vitórias que ele obteve na guerra, mas ele se alegrava por causa da força do Senhor, por causa da salvação que o Senhor deu para ele. Então Davi tinha uma alegria sim, não nos seus bens, não nos seus soldados, não naquilo que ele tinha conquistado, mas era na força que o Senhor derramava sobre a vida dele, sobre cada batalha, cada dia, cada hora. E assim eu creio, eu oro para que nesse dia o Senhor te fortaleça, que você seja cheio de alegria, cheio de conquista, e que você não esqueça que Deus ouve o clamor que sai dos seus lábios, e ele está pronto para satisfazer os desejos do seu coração. Assim como eu fiz com Davi, ele vai fazer com você. Então eu oro e preço ao Espírito Santo que te conduza num dia de vitória, de graça, de força, de renovação, de restauração. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te unja e que você possa saborear a vitória do Senhor nesse dia. Fique em paz, que a graça de Deus estenda sobre você e sua família, em nome de Jesus.